Vou testar agora as vidas mescladas com esse boneco, véi Tá difícil de conseguir pegar o lobby pra jogar com esse boneco, mano Caraca Tá um pouco difícil, agradeço, pegar o lobby pra jogar com esse boneco Bem que podia ignorar um hit, né? Que nem o Iron Death do... Do edge espada, né, véi? Se eu pudesse ignorar só um hitzinho, véi Isso aí é tão bom Pior que eu acho que essa build aqui vai ser bem broken, cara Vai encostar muito fácil os inimigos, vai dar um stunzinho gostoso Além de ter um sustain bem alto Deixa eu dar um gank aqui no bot Meteor Mesh, risada Skillzinha que tá pouco forte, graças a Deus Tananana Véi Nossa senhora que ignorar... Caraca, velho Mano, o burst do Meteor Mesh é muito absurdo, véi O burst do Meteor Mesh é muito absurdo, pô Não dá nem pra fazer nada, véi Não, obrigado, mano Cersei? Cersei Caraca, velho, é muito absurdo Continuar batendo pra resetar com a passiva aqui Meteor Mesh Você não vai precisar da minha ajuda, de preferência Se você conseguir entrar, Wiggle, é bom Pegar o Magnet Rise aqui Acaba de dizer que aumenta o speed Opa, e aí, meu bom Se você conseguir entrar, é bom, Wiggle Se não, a gente se vira, tá ligado? Vai demorar dois séculos pra achar outra partida vai, né? Mas... a gente tenta, né? Vai cá Meu Deus, que boneco forte Meu Deus, que boneco forte Vem cá Cara, metade da vida Vem cá Cara, que boneco absurdamente forte, véi Que boneco absurdamente forte, véi O anime precisa desloquear jogando Então eu jogo primeiro de range ou de cancer, véi Acabou de lançar o somnage porque eu não tinha como saber como liberar, né? Mas eu jogo e eu libero Tipo, se for muito difícil, só é dar ruxadão, né? Vem cá Vem cá Já morreu É só no Buster que ele recupera HP, né? Opa Vem cá, meu brother Vem cá, meu brother Vem cá, meu brother Mano, absurdamente forte, véi O Mesh Rise pra se aproximar e dar um stunzão em área E o Meteor Mesh pra ganhar esse shield Ainda vai ganhar sustent Tipo, o bagulho é absurdo mesmo, véi Tipo, aqui eu já tô level muito mais alto Mas o dano do Meteor Mesh boostado é muito alto, cara Vocês já descobriram como é que eu pegar essa matéria de ouro, véi? Olha aí Mano, em alguns casos essa ultimate vai dar pra resetar, tá ligado? Mas eu queria muito que aquele efeito dele de criar aquela barreira de pedra enorme ao redor deles Que nem o Jarvan Fosse mais fácil de ativar Porque só se ativando com o 3 player ao redor é meio complicado, né? Só que eu acabei de ver, dá pra fazer uma combinação de itens que dão um burst no personagem Interessante, cara, interessante Caraca Mano, o pior é que eu tô com o item que aumenta a defesa, tá ligado? O único item de ataque em transferência que eu tô É, o weakness policy é considerado ataque, né? Mas é o musko, véi Acho que o outro que eu tô é o focus, lembra? Ele dá dança no mundo todo Se boostar ataque nesse bicho aqui é absurdo O único que é genuinamente absurdo Eu acho que o Meteor Mesh dá é muito alto Eu nem lembro qual é o crescimento do Meteor Mesh Ah, esse aqui eu tô jogando com lag, véi Consegui fazer esse combo aqui bonitinho sem problema nenhum aqui Esse moleque vai ser forte pra caralho Porque esse combo não parece nem um pouco difícil de fazer Só se parece meio lagado mesmo, mas difícil de fazer ele não é nem a pau Mas a gente tenta, velho Acho que dá pra jogar hoje A gente joga com o Endeavor lá e eu tento tirar no jogo Enquanto eu tento pegar o Endeavor e tudo mais Fica abaixo... Caraca Maluco, o Talonflame foi estourado Tomou duas porradinhas Olha isso, véi Pó, é isso, cara E esse boneco tem um sustain muito alto, pô O Meteor Mesh no upgrade dá healing Quando dá o socão Dá shield, dá healing Bate pra cacete O Drey achou que ele parece uma seed modelar Mas eu achei ele bonito também Caraca, boneco monstruoso, velho O que torna ele monstruoso, vamos ser bem sinceros, é o Meteor Mesh Se nerfare o Meteor Mesh, o boneco morre Tá ligado? Porque de resto, tipo... Ah não, o burst dele também é legal, vai O burst dele também é legal Mas o Meteor Mesh dele tá tipo... Muito forte É absurdo como o Meteor Mesh tá forte Coloca uma blitz aí com ele Cara, qualquer pokémon que cure Qualquer pokémon que cure Vai ficar absurdo com ele Porque ele não é defensor Eu também não sei Porque ele tem um kit que lembra o defensor Ele tem CC Tem habilidade pra dar stun nos inimigos As duas habilidades secundárias dele são pra dar CC no inimigo As duas habilidades primárias dele são habilidades sustain As duas dão shield e as duas dão healing O giroball dá healing Overtime Depois de um certo tempo E o Meteor Mesh no upgrade Ele dá healing também Com o segundo soco do Meteor Mesh E a ultimate dele, se você acertar direitinho Ele faz uma zona de batalha pra ninguém fugir Ele tem um kit de um defensor Não é? Mete dele Eu acho até que a galera vai buildar mais itens de sustain pra ele Porque ele tá dando muito dano sem ter de ataque Né? Mas achei forte, cara Pelo menos o Meteor Mesh tá forte Agora a gente vai testar o giroball com a build mesclada Que eu já particularmente não gostei muito, né? Mas é o que temos pra hoje